Correu notícia Este gaúcho, dono do pingo, desafiava qualquer peão Dava o tordilho negro de presente, pra quem montasse sem cair no chão Eu fui criado na lida de campo, não acredito em assombração Fui na instância topar o desafio, correu boado na população Foi num domingo, clareava o dia, puxei o pingo e o povo reuniu Joguei os trastes no lombo do taura, murchou a orelha, teve um arrepio Botei a ponta da bota no estribo, alguns gaiatos por perto sorriu Ainda disseram comigo, eram oito, que molhou a perna, lutou e caiu Saltei no lombo e gritei pro povo, este será o último desafio Tordilho negro berrava na espora, por vinte horas ninguém mais nos viu Mais de uma légua o pingo corcoviou, manchou de sangue a espora prateada Anoiteceu o povo pelo campo, procurava o morto pela invernada Compraram pela, fizeram caixão, a minha alma estava encomendada A meia noite mais de mil pessoas desistiu da busca desacorçoada Daqui um pouco ouvir um troféu, olhar o campo noite em luarada Eu vinha vindo no Tordilho negro, feliz saboreando a marcha troteada Olhei a perna na frente do povo, deixei as médias arrastar no caminho Lavado em suor o Tordilho negro, ficou bastando em roda de mim Tinha uma prenda no meio do povo, muito gaúcha e eu falei assim Vem aprovar a marcha do Tordilho, faço favor e monte desse lim Andou no pingo mais de meia hora, deu-lhe uma rosa lá no seu jardim Levei pra casa o meu Tordilho negro, mais uma história que chega no fim Tordilho negro, mais uma história que chega no fim Tordilho negro, mais uma história que chega no fim